Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio aqui da nossa série em busca do enxame Gurizada pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar enxame Quer dizer enxame não, dogs, dogs, dogs Só que não é esse dogs aqui gurizada É o dogs que tem que vir na cesta básica, que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte galera Porque esse dogs seria muito fácil de pegar, então na cesta básica é um desafio maior pra nós que tá tentando Então eu vou usar aí o EV, cesta básica e o vante de resposta, beleza? Nossa classe eu vou jogar hoje de M27 Vamos só de porta munição estoque mesmo, vou colocar aqui o engenheiro pra nós mudar os nossos streaks Que é o que tá dando sorte pra nós, sempre que a gente muda vem coisa boa cara Vamos ver se a gente consegue manter aí, vindo streak bom pra nós galera Então essa é a nossa classe, vou dar um corte, vou procurar a partida e já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa, no quintal galera No último episódio acho que foi nesse mapa também Vamos lá ver quem consegue arrumar, já vi um cara aqui É amigo, tá aqui ó Ah, amado, veio The Alkin Dead, The Alkin Dead, cara A partida tá em andamento, então vai ser duas Mas a gente tem que pegar pelo menos um car package aqui, né meu garoto Deixa eu pegar essa 5-7 aqui Opa, tem um cara camperando aqui ó Cadê ele, véi? Vamos subir aqui, vamos tentar pegar ele lá Sara à frente, véi, Sara à frente O cara já saiu dali, agora quem vai camperar é que sou eu Vamos camperar, cadê os caras, véi? Ó o cara lá, véi Ai meu Deus, tá tocando granada em mim aqui, cara Mata, meu Deus Caralho, eu tô muito desacostumado com o controle, cara Comecei a jogar no play 4 E o controle é diferente Falta um kill, cara Sai daqui, meu Deus Me salva, time Ah, morri, velho Pô, pelo menos um tem que pegar, cara Eu odeio gravar essa série quando entra em andamento, cara Eu não consigo pegar os bagulho, véi Ó o cara lá de 12 A mira tá horrível, cara Tá horrível Deixa eu diminuir a sensibilidade Vou botar na 8 Faz tempo que eu não jogo Desacostumei com o controle Então vamos na sensibilidade um pouquinho mais baixa, né, meu garoto Vamos pegar pelo menos um, né Matei o cara aqui, ó Na fumaça Só pra deixar de ser otário Só pra deixar de ser otário Ficar tocando fumacinha Aí, cara Tem um cara que vai vir aqui, ó Tô ligado Vem, cara Não vai vir, não Opa Tem ninguém aqui Esse cara tocando fumaça, velho Opa Ó o cara lá, véi A mira tá horrível A mira tá muito ruim E não é pouco Oi, vi Falta um kill Um kill Um kill Vem, cara Vem, cara Morre Boa, moleque Agora eu vou dar uma camperada aqui Esse cara tá aqui Velho, mata Nossa, o dozeiro me matou Tá bom, pegamos o primeiro aqui Já vamos soltar aqui Ver o que que vai vir Vamos lá, véi Tem que vir dogs, cara A gente tá no streak bom Ai Vai matar Não Pelo menos eu nasci aqui Vai lá O que que veio O que que veio Vissat orbital Eu não vou trocar, cara Primeira partida do dia A gente tá perdendo Soltar um Vissatzinho pro time Sempre ajuda Vamos lá na virada agora Já que vai ser duas partidas mesmo Vamos lá buscar a virada aqui, cara Vamos buscar a virada aqui, meu garoto Ah, dozeiro Ia pegar mais um, dozeiro Não Joga de doze, não Vamos lá, time Tá com um Vissat, cara Vamos ganhar essa porra Os caras morrendo de Vissat, véi Aí vocês fogem a gameplay, né, cara Morrer de Vissat é sacanagem Boa, time Boa, time Boa, time Boa, time Falta um kill Um kill pra mais um Pelo menos eu quero pegar Só pra ver o que que vai vir Eu morri, cara A gente vai perder Meu time é muito ruim Nem de Vissat O cara tá 4-13, cara Já era, galera A gente perdeu a primeira aqui Time noob, cara De Vissat Não conseguiu virar o bagulho Cara Só peguei um bagulho também Mas tamo bom A gente tá no streak, cara A gente tá no streak De coisa boa Já começamos com Vissat Vou botar os caras aqui Eu vou ficar na mesma sala Vou dar um corte Se esses caras não saírem Eu volto aí na mesma sala Pra segunda partida Aguardem aí Voltamos aqui, galera Segunda partida De novo No mapa No que tal Eu tô na mesma sala Vamos lá Ver que a gente consegue arrumar Fazer uma pequena mudança Nos meus streaks Tirei o levante de resposta E coloquei O lightning strike A conexão está no talo, cara Eu estou gravando em seguida De ter gravado uma gameplay Jogando com o controle do Play 4 Então se você não assistiu Dê uma conferida no canal Só que agora estou jogando Com o controle do Play 3 É claro E vamos lá Ver que a gente consegue arrumar Meu garoto E na outra partida Meu time ficou Todo negativo Cara E como que eu morri Com esse cara Não sei como Porque tá lagado, cara A conexão está no talo Mas aquele cara lagou, velho Não vou nem reclamar muito Que foi Vem, cara Ah, mentira De novo Mesmo o cara, velho O cara não veio, velho O cara não veio Vamos lá, cara Eu odeio time que avança o respawn Nosso time tá avançando o respawn aqui Aí eu não consigo fazer Spawn Trap, cara Spawn Trap Não é bem o Spawn Trap Puta que pariu 2 barra 3, cara Não é bem o Spawn Trap Mas sim controlar o respawn, tá ligado? Os caras nasceram Eu já consegui matar eles rápido Sem Sem perder muito tempo Vai nascer vagabundo por aqui, cara Você pode ver Minha meira não tá boa Minha meira não está nada boa Pra falar a verdade Eu estou muito desacostumado Com controle, cara Ai, meu Deus O cara aqui em cima Ah, mentira A facada não pegou, cara Caralho Eu não tô matando nada, velho Isso é tudo aí Faz tempo que eu não jogo BO2, galera Eu gravei o episódio lá Do bagulho lá Com controle E tô jogando em seguida Então eu não joguei Praticamente não joguei mais BO2 Ih, minha meira tá ruim demais Pra ser verdade E os caras tão lá Ó, velho Mataram Opa Matei, moleque Vamos lá Pelo menos um, cara Um não Tem que ser dois, velho Dois Dois, né? No que talzinho aqui Já tá mais ou menos Cara de costa aí Só que esses caras Não tão vindo pra cima Os caras do meu time Tão avançando tudo, velho Vamos ver se o cara Nessa um vagabundo Não vai Enquanto tá wave Dá pra nós dar uns Vira que eu vou dar uns Trapfire aqui, ó Monstruoso Deu Light Nine Strike Legal, fera A gente botou Light Nine Strike Agora tem dois Vamos lá Pega mais um Vamos soltar os dois Vamos lá O respawn vai virar Eu acho Nossa, pegou um Light Nine Strike, velho Nem nisso A gente consegue acertar Mais de tanto tempo Que a gente não joga aqui, cara Eu tô com uma arma Sem Stoker Sem Stoker Foda a gameplay, cara Cadê os caras, velho Tem cara aqui em cima Vamos pegar mais um Mais um, mais um Ai, cara ali, velho Até ele Até ele, time Matou meu amigo, cara Matou meu amigo, cara Ai, tem cara nas costas também Meu Deus Cara, tudo que é lado aqui, cara Vamos pegar mais um Ai, o cara de sniper lá Vai matar Sai daqui Sai daqui Graça Sai Falta pouco Falta pouco O cara soltou um car package A gente podia roubar esse car package Ai, meu Deus Falta um kill, cara Sai daqui, cara Sai daqui Sai daqui Eu não gosto de jogar desse MG Eu não gosto Mano, esse cara aí, velho Olha, velho Tá meio certinho em mim também Mas ele matou muito rápido Vamos lá Pega mais um, cara Pelo menos mais um, velho Pelo amor de Deus Pegar um car package só É foda Nem estando tão ruim assim Eu consigo pegar um car package só C2 C2 Morri de novo Eu tô muito ruim, cara Isso é louco Eu tenho que voltar a jogar COD, cara Se não depois eu vou jogar no BL3 Todo fudido Não consigo matar ninguém Vamos lá Olha os caras camperando Os caras camperando lá em cima Sai daqui, desgraçado Morreu aí, ó Viu Quero ficar camperando Não Mata não De novo não Meu Deus Sai daqui, cara Sai daqui, cara Peguei Vai, faltou um kill, cara Um kill Vai Deixa eu só destruir esse troço aqui Que eu pego Aí, peguei Porra Dois Dois tá bom Vamos lá Pegar pelo menos Light Night Strike O próximo Pegar mais um Light Night Strike Mete a carinha aqui, cara Mete a carinha aqui, cara Vai vir aqui, ó Olha só O que que vai vir, velho Vamos ver o que que vai vir, gurizada Ah, Missile Rairstorm Sai daqui, ladrão Ah, Vant de resposta Puta Pariu Tá bom, galera Primeira partida a gente pegou o Bissat Agora a gente pegou aí Um Light Night Strike E um Vant de resposta, galera E vamos lá 23 barra 7 Eu mesmo jogando mal Ainda consegui ficar em primeiro Do meu time Matar mais que todo mundo Cadêzinho de 3 6 assistências, cara Cê é louco Então, mas era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Faz tempo que eu não jogo Bem a doido, galera Então eu não tô jogando Tão bem assim, tá Mas eu vou voltar a jogar Porque Black Ops 3 Está perto Então a gente tem que voltar Pra voltar Com tudo E chegar no Black Ops 3 Com força total Jogando bem pra caramba Beleza? Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau